Bora galera, mais tarde, 8 horas da noite, a gente vai sortear os cantores que vai participar da live, hein? Todo mundo aí espalha no grupo e aproveita pra votar até 8 horas da noite, hein? Tamo junto! E mais seis? Já são nove cabeças de cala raro, negado. E as ovelhinhas também tão dando cria. Como é, pedindo? Seis. Seis o quê? Seis é cabra, com aqueles dois, dois aqui. E é? Ufa. É diferente, né, os bichos? É. Agora eu quero saber de quem é aquele filho, porque é muito diferente, hein? Ah, eu já sei. É bem aquele branco. Aê, galera, deu cria, ovelhinha, mais duas, três ovelhas que deu cria. E o marrom tá protegendo. Olha aí, coisa linda aí, ó. Os marrom. Fiz o bicho, vai dar um arranhinho em alguém. Fiz o f... Fiz o bicho. Fiz o bicho, vai dar um arranhinho em alguém. E aí Vamos lá, vamos lá.